Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tufi. Anastasia é uma modelo de grande sucesso de 28 anos e vem agitando a web nos últimos dias com sua beleza única e com seu corpão pra lá de escultural. Essa bela mulher, que é acompanhada por mais de 12 milhões de seguidores em seu Instagram, agita tudo quando ela compartilha fotos picantes evidenciando curvas impecáveis que chamam a atenção por toda parte. Despercebida, ela não passa nunca e seus admiradores sempre fazem questão de pararem na publicação da musa pra levantar aquela famosa autoestima. Uau, você é uma verdadeira obra de arte. Meus olhos brilham ao te ver. Perfeita demais, deusa! Pois é, Anastasia mexe com o coração de cada um com sua boa forma incrível e realmente não brinca em serviço quando se trata de exibir curvas fantásticas. E aí, gostaram do vídeo? Sim? Então deixa aquele likezinho, comenta aqui e me conta também o que acharam dessa maravilhosa. Ah, aproveita e também se inscreve no canal. Retiro a sollten de��a. E aí, o mais.